Doutor Júlio, essa infartilidade sem causa aparente existe e olha só, atendi uma paciente hoje, acredito que ela é de Brasília, tem mais de 40 anos, fez tratamento em 2018 e 2019 com maus resultados, ela acreditando que era infartilidade sem causa aparente, não estavam conseguindo, tentaram durante 3 anos, depois foram para a FIV e achamos, primeiro fez cirurgia para retirada de miomas e nunca mais fez cirurgia, a retirada de miomas, cirurgia aberta ou laparoscópica, se chama miomectomia e é uma das que tem maiores chances de produzir aderências, então, uma possível causa, por mais que a esterossalpigografia, ela aparentemente está pérvia, existe a possibilidade de ter algum tipo de aderências também, por causa de uma alteração da anatomia, quando a gente fez uma cirurgia pélvica, sobretudo a miomectomia, que é uma das que mais dá aderências. Segundo, tinha um espermograma, que é o que utilizou na última FIV em 2019, normal, feito no laboratório comum, pediu um espermograma num centro de infertilidade, descobrimos alterações na morfologia, o que também estaria alterando as chances de gravidez em casa. Então, meninas, quando temos infertilidade sem causa aparente, precisamos, precisamos, checar, consultem o especialista, vejam, infertilidade sem causa aparente, discutam com o médico, será que não temos possibilidade de fazer um espermograma um pouco mais detalhado, espermogramas de laboratório, e isto vocês têm que fazer, espermogramas de laboratório comum, ou seja, que não é especializado em fertilidade, pode ser totalmente diferente. Tínhamos no resultado 2% de espermatozoides normais, quando o normal é 15% ter como média, 4% como mínimo considerado para quem consiga engravidar tentando durante um ano, e menos espermatozoides progressivos do ideal. Então, no laboratório específico, conseguimos saber onde que estavam aqueles fatores, e agora sim com a FIV vamos recuperar esses resultados, e também outros detalhes como fragmentação do DNA. Esses são detalhes que são mais pontuais, não necessariamente todo mundo precisa fazer fragmentação de DNA como primeira pesquisa, mas sim um espermograma de qualidade, e fez uma diferença muito grande, agora esse casal vai estar sob os cuidados dos nossos andrologistas, para que eles consigam melhorar a fragmentação dele, também estava um pouquinho elevada, só que já comento, já que comentei com vocês, estava um pouquinho elevada, mas não era o mais importante. O mais importante era que esse casal entenda que aqueles momentos de tentar em casa realmente precisavam de uma ajuda, e para o futuro, infelizmente eles não conseguiam voltar atrás do tempo, já tinham feito uma FIV, mas sim encontramos a causa que é importante para todos entendermos porque não conseguiu, que é aquele questionamento que todo casal se faz. Um forte abraço e tenha uma ótima semana!